O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, assinou um termo de autorização para que a Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento catarinense, publique o edital de inscrição do curso de pós-graduação Lato Censo em Poder Legislativo, Políticas Públicas e Cidadania. A autorização aconteceu durante reunião com a coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dalponte. A Assembleia, através da Escola do Legislativo, oferece esse curso para a formação dos servidores da casa e também das câmaras de vereadores, incluindo aí os vereadores de todo o Estado de Santa Catarina. Então serão 50 vagas que estarão disponibilizadas para esses servidores para qualificar os mandatos. Isso que é importante, é um papel importante que a Assembleia Legislativa faz nesta formação para a qualificação de mandatos. O curso terá início em agosto deste ano e é gratuito. A especialização será viabilizada com verbas do Orçamento da Escola do Legislativo, que conseguiu recredenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação para lançar esta segunda turma. A primeira foi em 2012. O objetivo do curso é aprimorar o conhecimento teórico e prático dos servidores para que desenvolvam reflexão crítica sobre a missão institucional dos parlamentos e do papel que eles têm no processo de promoção da cidadania e do fortalecimento da democracia. Nós vamos ao encontro de poder preparar as pessoas, das pessoas terem mais conhecimento ainda na questão democrática, na questão do serviço público, na questão do legislativo. Eu tenho certeza que será um grande trabalho que se pode fazer principalmente em defesa do conhecimento e da democracia. A carga horária do curso é de 360 horas de aulas em um período máximo de 19 meses, sem incluir o tempo de entrega do trabalho de conclusão de curso, que será de até 5 meses após o encerramento das aulas. A especialização será na modalidade híbrida, presencial e online, com encontros a cada 15 dias. As disciplinas incluem, entre outros temas, a ética na gestão pública, a representação parlamentar e os partidos políticos, tópicos de orçamento público e a inclusão de políticas públicas no contexto brasileiro. O edital de inscrição deve ser lançado nas próximas semanas no site da Escola do Legislativo.